E aí, Brunão? O que é que tu fala aí pro pé de bicho? Rapaz, onde é que eu achei esse homem? É inacreditável, meu irmão. Nós estamos no... Olha aí, seu Ed. Olha aí. E aí, Brunão? Olha aí, ó. Aqui é dobrado. Aqui não é papurado, não. É dobrado. Vem pra cá. Três das três horas da manhã. É aqui, ó. Estão desde as três horas. Olha aí, ó. Chegamos agora. É pé de bicho? É pé de bicho? Vai dar dezesseis? É pé de bicho? O meu melhor adubador aqui que tem aqui, pé de bicho, é esse cara aqui, ó. A gente não chegou, não. Só viemos pegar os caras. É pé de bicho? Esse cara aqui, ele não é igual o Thiago. Mas só pega preto. Isso aqui, nós chegamos aqui pra pegar a galera. A gente ainda vai descer aí pra fazenda aí. Vamos rodar muito. Chegamos às seis horas por lá. Valeu? Olha aí, papai. Estamos aqui dia... Que dia é hoje? Segunda-feira, dia quinze? Segura. Dia treze de fevereiro. Dia treze não, pô. Quatorze. Quatorze, pô. Quatorze de fevereiro. Lá o rosa. Olha dois, essa é cachorro. Jacaré do El-Chon. Esse aqui, papai. Desde quando eu cheguei, quinto. Ainda não viu água. Toma lá no estado. Vai ver aí. Sucar. É o Sucar? Não. O jogador... Jorgetti. Fistiano. Oito e meia da noite. Fazendo churrasquinho aqui, papai. Dia quatorze tem quatro... Quatro dias que a gente tá no... No Pacajá. Cento e vinte e três presos a feita. O farol do carro ali aceso. Pra poder ver o churrasquinho, papai. Farofinha de chá que com azeitona. Olha o chá que o cara... O cara aqui foi lavar e deixou cair tudo no chão, mas tá bom. É, é verdade. Cervejinha que tá acabando. Vai ter mais no frizz. No frizz tem, hein? No frizz tem? Vamos olhar. No frizz tem que dá falta... Dezoito dias pra gente ficar por aqui. Ainda tem... Ainda tem um pouquinho. Tamo aqui na armadinha. Pardo ruim da cabeça desse espião aqui. Até agora não deu certo não. Mas vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. A rapa foi feita a presa. Lá vai o homem tocando os gados. Ai, papai, na batida. Me dê, papai. Pegou dentro do carro, papai. Larga, 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 meu filho. Larga, papai, larga. A senha é presa mil. Etapa... Etapa... Etapa 237. Já falei, vou deixar ele aí seguro. Tchau. Depois tu me entrega, meu filho. Rapaz, Itaílândia escurriu bate dentro do carro, macho. Tá doido. É, papai, isso aqui é atrás da Amazônia, cara. Se não der nada, se não der nada armada pra dentro, eu vou abrir o passador e parei com essa vida. Não quero mais. Mostra a ladeira, mostra a ladeira. Olha aí. Mostra a ladeira. Olha aí como que a gente não tá, olha aí. Ajudando a caminhonete subir, papai. Que não querendo subir, não. Tu é doido, hein? Olha aí, papai. Só o sabão. O bicho já subiu, foi ajudando. A água dá bem onde o pneu passa, bora. É. Aí, foi. Rapaz, subimos na primeira, bora ver o resto. Já tem mais? Olha aí, galera. A gente encontrou uma árvore, uma acapulca aí, daí na estrada. Tá dentro da mata virgem. Mas não tem limite. Virgem, virgem. Tamo descendo aí, deixamos o carro. Vamos caminhar aí alguns quilômetros aí pra parar no descampado aí. Bora, papai. Que hoje o negócio é diferenciado. Olha aí, galera. Que mara alagada aí, pessoal. A gente vai trabalhando por dentro da árvore. Cuidado pra sucurir, pro jacaré, papai. Olha aí, galera. Este ano, lá vem o Andrade lá. Olha aí, a água pelo joelho. Correndo aí, olha, dentro da água aí. Cadê? Guarda os pardos. O cara vem da armada. Ruim! Tem que tomar banho de roupa e tudo. Não dá conta não, moço. Tu é doido, é papai. Acho que tem muito baixão pra nós subir e descer. Pra chegar lá no carro. Pra chegar lá perto do carro. Ainda tem outra travanca lá. Dindinha dizia, meu filho, meu filho, você vai ver coisa. É mentira de Dindinha. É mentira de Dindinha. Dois cabos empurrando a Hilux pra cima. Uma pica pra cima. Será que vai dar certo isso? A última tentativa. A prateada nervosa. Vai te embora. Tchê, tchê, tchê. Vai te embora, papai. Eita, muleque, doido mesmo. A prateada doida. Segura. É, dali não passa. Olha esse cidadão aí, ó. Cidadão vem de Belém. Armar. Sol do caramba. Olha como vem. Dá isso. E veio lá de cima daquela ladeira ali, ó. Nossa, amigo, Jorge Cabelereiro, da Cidade Nova. Pegador de pardo, né? Ô, papai, isso aí, meu filho. Isso aí. Não tem briga a pena. Tudo pirenta essa porra. Ele bate de novo pra fazer porra. Ah, ele bate de novo pra fazer porra. Suíço, meu. Isso. Aí, Pardinho, pra Globo. Pra Cajá, Cureó Pitoco. Simbora. E aí, ó, o peito bateu aqui, ó. Tá, não tinha visto. Tá na presa aqui. Ótimo. Não tinha visto tu pegar o bicho e solte. Ótimo, filho. Presa doida, hein? Pretinho pra Globo, papai. Solta, filho, solte. 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 E aí, galera. Quinze de fevereiro. Já aqui em Jacundá. Meu parceiro esmoque aí, ó. Em todas as horas e todos os momentos. Por ó nossa paixão. Um abraço a todos. Um abraço a todos. E aí, ó. Pode balançar a gaiola. É difícil. É doida. É onde eu quero deitar. Ó lá em cima da ladeira. O miserável mexer na gaiola, hein? Aí é dobrado. Tá na serra. Tá na serra. E aí, balou pelo derrater. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, 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 tá valendo. Ah papai, que os mocos? Tailândia. Só de fazer. Valeu galera! Larga papai, larga papai. Pra cá pô, tem mais curéu o campeão. Pra trás aqui, pra baixo. Pra quê? Putinho bagulbo! Olha aí as montanhas. Ali é a estrada. A galera tá na resenha. Horário de meio-dia. Daqui a pouco vamos cair de novo na cacaia. Lugar top dos tops. Tchau. 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 sem lambari presinha aqui onde a galera está com a ranchada para subir o céu um pouco o selva é nóis né cheguei hoje já fizemos quatro presinhas três quer dizer empresa pé e bico décima primeira edição terra do curió sem lambari a primeira presinha do dia Agora, papai, te fudeu Tá no colete Solta, fugiu o pardinho Ai, miseria Fuzil aí no pacajá Vai, rapaz Se o menino não passaram por cima Se ele não passaram, ele tá na grota Ele tá perto Fala, drag Pardinho pra globo, papai Solta 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 Pardinho, valeu Moque Show, papai Tailândia, segundo curió de hoje Melhor Equipe Capitu Pressão Aí, ó Essa eu filmei Essa eu filmei Desce, ele não escapou Desce Meu amigo negócio Deu um pulo do capim que pegou na perna dele É nóis Caminho de Jacundá Tá no colete Tá no colete Solta Solta Solta, peitinho Solta 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.